Eu estava coçando o meu dedão Quando apareceu uma formiga gigante Com uma mensagem de amor dizendo Dinheiro compra tudo, até mesmo o amor Então eu arranquei a minha fleura E cuspi no chão E disse me liga, me liga A formiga gigante subiu num grão de açúcar E comeu ele e depois cagou E foi embora para o formigueiro A formiga gigante subiu num grão de açúcar